Neymar e Bruna Marquezine adquirem mansão de fazer cair o queixo. Ei, pessoal, temos mais um babado quentíssimo para vocês aqui no nosso plantão de notícias bombásticas. Se você perdeu algum detalhe desse fuzuê, não se preocupe, eu vou te contar tudo agora. Enzo Celulare, o ex-namorado da estrela Bruna Marquezine, está dando o que falar com seu novo aferra em meio a uma verdadeira novela envolvendo João Guilherme, atual paquera de Bruna, e o casal Sacha Meneghel e João Lucas. O herdeiro de Cláudia Raia e Edson Celulare foi flagrado vivendo um romance ardente com a atriz Bruna Grifal. Surpreendentemente, a ex-participante do BBB também protagonizou Beijos Intensos, e pasmem, com João Guilherme. De acordo com as últimas notícias do jornal Extra desta quinta-feira, 25, Enzo e Bruna foram vistos trocando carinhos em Noronha, onde também estavam Sacha e seu maridão, Marquezine, Fernanda Pais Leme e outras beldades. O clima de romance atingiu níveis épicos no arquipélago pernambucano durante a segunda semana de 2024, com direito a passeios românticos de mãos dadas. Vale a pena lembrar que foi no Carnaval de 2022 que Bruna Grifal e João Guilherme deram o que falar ao se beijarem. Passado um ano, o filho de Leonardo surpreende ao torcer abertamente pela atriz que brilhou em novelas como Avenida Brasil e Nos Tempos do Imperador no BBB 23. Em 2023, o irmão de Sofia, Raya, também foi apontado como o mais novo crush de Isabelle Drummond. Enzo celular está causando de novo. Envolvido em um tórrido romance com Bruna Grifal, ele agora busca a ajuda da mãe para resolver a treta com Sacha Meneghel, que resultou no fim da amizade entre os dois. Parece que o empresário quer uma intervenção de peso, já que sua mãe é super amiga da diva Xuxa. Será que teremos um capítulo emocionante nessa novela da vida real? Acontece que Samira Badaró e Conrado Clemente, o maridão dela, se esbarraram com Neymar em um estádio na França. E olha só a foto que eles conseguiram no camarote do jogador Marquinhos, que já está no Instagram dos capixabas. Segundo fontes, a influencer digital Carol Cabrino, esposa de Marquinhos do PSG, confirmou que esses empresários estiveram na França para entregar mimos aos filhos dela e, para surpresa de todos, ficaram hospedados na casa do casal. E não para por aí, galera. Alguns fãs fervorosos do casal Brumar já estão comentando por aí que Neymar e Bruna Marquezine teriam desembolsado uma verdadeira fortuna para adquirir uma mansão milionária. Dizem por aí que a beldade está avaliada em mais de 200 milhões de reais. Imagina só, né? Mas calma, porque parece que isso só vai acontecer após o casamento. Afinal, como todos sabemos, tanto Bruna quanto Neymar nadam em dinheiro. Será que esse novo lar luxuoso é mesmo o plano do casal para viverem juntos após a cerimônia? Uma casa milionária dessas não é algo que a gente encontra na esquina, não é mesmo? Deixe sua opinião nos comentários, afinal, aqui quem manda é você. Estamos todos ansiosos por uma confirmação oficial de Neymar e Bruna Marquezine, afinal, até agora ninguém veio a público para esclarecer esses boatos. Fiquem ligados, porque a qualquer momento posso voltar com mais um babado desses. Já se inscreve no canal, deixa o like, porque você não vai querer perder nada. Até a próxima!